Olá galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Hilda Mayara e eu estou aqui para darmos início ao terceiro bimestre, tá certo? Vamos lá? O sol, o céu e as nuvens. Vamos entender um pouquinho como funciona. O movimento do sol e as sombras. Olha só, se a gente prestar bastante atenção na nossa casa ou até mesmo quando estamos caminhando na rua, dependendo do horário, às vezes a sombra do nosso corpo está na frente e outras vezes ele está atrás ou do lado. Então é bastante interessante porque o movimento do sol no decorrer do dia é quem faz essas sombras mudarem. Durante o dia, com o movimento do sol, as sombras também se movimentam. Ao longo de um dia, a sombra é máxima do nascer e do pôr do sol e é mínima ao meio-dia, porque no meio-dia o sol está centralizado. Então aí a gente não vai encontrar sombras, tá certo? E se encontrar é bem pequenininha. Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Manhã a sombra é mais comprida, no meio-dia quase não aparece e à tarde ela é mais comprida, devido à posição aparente do sol. Observem aí nessa imagem, quando o sol está já se pondo, olha só o tamanho da sombra na casa e na árvore. Estão vendo? Então aí depende muito da posição do sol, tá certo? A sombra depende disso. A posição do sol no céu e as sombras. As sombras dependem da posição do sol no céu, como o Tiélida já falou anteriormente. As atividades diárias podem ser influenciadas pela projeção ou não da sombra. Olha só aí essa imagem na praia. Estão vendo? Então no decorrer do dia, quando o sol foi mudando, a sombra dessa sombrinha foi modificando, tá certo? Então é isso. As sombras dependem da posição do sol, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com vocês na aula de hoje. Façam as atividades do livro, juntamente com a professora. Até a próxima!